Ficadinha com o Péu Gente, é assim, é só girar a mão Assim, ó E isso Depois bate na mão da mão que nem partiu logo, assim, ó Mão pra cima, hein, Alex? Mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima aqui pra filmar, hein? Sorrindo a você que tá sempre filmado Mão pra cá de pé Mão pra cá de pé Mão pra cima, a gente vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá! Oh, 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 oh Cê tem uma linha Na nossa vida É o pior, é o pior Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cê tem um limite Quem vai rindo Quem vai rindo Quem vai rindo Quem vai rindo Oh, oh, oh CHIQUE! OYO OOP! T lith mun bas and prote's so FOR THINK! CHIQUE! Música Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!